Eu vim aqui só pra improvisar, só que tá suave Eu vim aqui pra improvisar, e hoje eu volto pra tu não Você falou que a minha corrente não é prata Se liga, suave, ninguém morreu pra fazer Porque não tem nem um mineiro caçando latão Pra fazer corrente pra grifinho ter Então você fica parceiro que eu tenho Outfit que não precisou, meu cavalo morreu Enquanto você tá ali Vai lá e faz a merda que você sempre faz pra sorrir Só que tipo, mano eu rio até amanhã Essa daqui, até o céu vai ver quem Sabe porque é truta, mano é no dom Você tem o rústico e eu que tem o dom Sabe porque é truta, mano agora é dom Mano você é faculom 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 Eu vivo Pago do céu Se fica meu parceiro Tá com corrente também Tem sei lá, quanto custou esse TV Só no blackback Já chega aqui na cruz Eu tô com a cruz E aqui vai lá de cruz Vai lá de venenaria Tá com seu tos Eu sou de pretadinha Eu tô com a cruz Rústico e eu tô com a cruz Mas não consigo falando De todas as minhas gás de pazinho Menos que você é, o rap vazinho Vejo que tá privada Que ruma velha Falou de cruz E você é faculom Eu tô com a cruz Com a cruz Você é faculom Você é faculom Puga agora Vê se você é mais do nada Sabe porque, mano Agora eu vou falar Eu vivo agora Você é faculom Eu vamo Uh, uh, uh Eu sou fantasma, mas canta a leste do movimento Eu sou fantasma e herói, eu sou o Death Fandom Se liga, mano, que eu vou te falar Eu sou fantasma, você que tá morto, rapá Barulho pro primeiro round Quem gostou das rimas de dog black, barulho e bom pra cima Quem gostou das rimas de dog black, barulho e bom pra cima Com vocês um pouquinho mais longback, certo? Pode vir os dois É... Pode sentar Pode sentar Ei, ei, geral levanta a mão Ei, 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 ei Deixa a conversa pra depois, deixa a conversa pra depois Aham, aham Isso é batalha do corretório, já que é nossa gangue O que vocês querem ver? CERTE! Isso é batalha do corretório, já que é nossa gangue O que vocês querem ver? CERTE! Aí Demorou, 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 demorou Nós te matam em Rio Eu já sou cabelo talento, Silent Hill É isso mesmo, você não ouviu Que a rima é clássica, defuta e fez rio É isso mesmo, você não escuta Te mato agora, pode crer, cê não tá no dia de luta Te mato agora, amado, chega ouro É dia de luta, só que eu te falo de fato igual lutador É, Silent Hill, nessa verdade Eu vou te deixar perdido na população da minha cidade Então se liga só parceiro, porque você não é maleta Eu não falei de rio, eu sou sua neva Se liga, porque você tá brego E o flow vai deixar você todo cego Se liga só parceiro, porque você tá na rinha Eu sou Silent Hill, só que você não vai lutar pra estrelinha Ei, então eu trouxe um só estrelinha Na sua cidade eu sou o que tem mais folhinha Fechou meu mano, vai se ferrar pra lá Te mato agora, amado, e olha só Se liga só parceiro, eu quero ver, deixe de proceder Porque você não pensou quem sou nesse momento Porque eu tá folhinha com o que eu vou te Eu vou ter minha folhinha, minha música e recorre em crescimento Ai meu mano, eu sou sagaz Paguei a folhinha pra li com as merda que cê faz Não é não meu mano, olha só Não é polêmico, não é minha linha de batalha Cê só vem a papel engenho As merda que eu faço, são tudo o meu trago As merda que eu faço, entendo, é meu desabafo Se liga só parceiro, porque você não é meu aliado Você não entende mais merda, porque nunca tá do meu lado Merda, 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 é a sua mente Te mato agora, amado, então agora se concentre É isso meu, amado, então falo no bastante Mas merda pra caralho, e olha que ser interessante É, você tá de touca Eu sou merda, tô trazendo várias moscas Se liga só parceiro, porque você tá moscando Eu sou assim de merda, hoje tá tipo moscando Terceiro! 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 Vamos lá rapaziada Se vocês pedirem a votação, eles têm o direito deles, certo? Quem gostou das rimas do Mad Blue, parou-lhe-mão pra cima! Quem, diferentemente, gostou das rimas do Salem, parou-lhe-mão pra cima! Vou pedir de novo, tem pouca gente, mas vocês podem fazer melhor Para esses que vocês acharam que ganhou, certo? Parou-lhe-mão pra cima pro Mad Blue! Parou-lhe-mão pra cima pro Salem! Vamos lá! Só uma pra cima pro Salem! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze! Só uma pra cima pro Mad Blue! Treze irmãos pro Mad Blue! Então vai dar terceiro na casa, certo? Bobby Black e Mad Blue! Aê família, dá um passinho pra trás só! Já levanta a mão e já vem! Já levanta a mão, já levanta a mão! Já levanta a mão, já levanta a mão! Já levanta a mão e vem, vem, vem! Mata esse cara no trap! Bata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Bata esse cara no trap! Tá ligado? Mano que agora vai querer ver você, vai falar! Bata o trap! Já chega rimando, tá ligado que eu vou ebrossar! Sabe por que eu vejo não? Mano que agora eu vejo a barra É que você só fala do fonte quebrada Eu já com ela na minha caminhada Na sua caminhada, mano, sabe que agora Aqui não vai ter truque Pão de fonte quebrada Quando você vai parar de copiar fonte, já é look Trouxa, com licença, não é meu mano Você é minha original Te mata agora, eu te bato, é o asso Cidado, você não é o personagem principal Isso não é fonte quebrada Tá ligado? Não é que eu vou te avisar Isso não é fonte que é a look Isso aqui é o flow, tá bom? Sabe por que outros não vão fazer? Mano que agora eu vou te falar Então, no fim, você vai parar de copiar o MK O que eu vou te falar, agora eu sem sei Só que o MK rimar foi eu que ensinei Você é o que ela aprendeu? Te mata agora, você sabe ver o bando Que o grande já fecha nos cães Você que ensinou? Tá ligado, mano, que agora é virar pra fada Você que ensinou ele rimar É por isso que ele tá a bosta Vamos lá, vamos lá E MK, tudo é você, eu quero rimar Ei, ei, aí agora eu aqui não compara Você fala pelo moleque nas costas Quero me bater de frente com o cara Ei, 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 ei Vai batalhar, agora você se perde Te mata agora, gravado eu no Dogdrag E a gente já ia em W pro E Pode o Dogdrag, chega aí, mano Tá ligado que agora tem dois? Mano, você que é BM Então vai do Nike, pode usar Um, dois, 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 dois Ei, faço o RIPA agora pra não se esqueça Cê fala que é desafiar aqui, mas não sou de quebrada e cê baixa a cabeça Vá poder ser improvável, pra batalhar agora é o que já vou além Vem fazer a vida e barulho cada vez pior Acabei de matar você e depois eu não trouxe a lei Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Gritei RIP! 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 É isso Aê família, dotação, rápido e rasteiro, certo?